E aí pessoal, vou gravar um review aqui desta foto da The North Face Quando eu fui pesquisar eu não achei muita coisa sobre ela Eu vi ela numa loja lá em São Paulo E alguns reviews que eu tinha lido sobre as botas da The North Face Eram poucas, algumas não muito boas, falando que soltava, que não resistia e tal E outras eu vi algumas recomendações muito boas E dessa bota aqui eu não achei praticamente nada Achei ela robusta, interessante, estava com um preço razoavelmente bom para o que eu queria Em torno de R$800, um pouco menos Eu comprei ela em maio de 2016 E agora a gente está em fevereiro de 2017 E eu vou mostrar um pouco então de como que a bota está Aí uns oito meses depois, um pouco mais, nove meses depois de utilização Comprei ela em maio, em junho eu utilizei ela no parque do Itatiaia Fiz a travessia Roibraga e fiz algumas trilhas de lá do parque Pouco de um mês depois, né, já resistiu bem E em julho e agosto eu fui para ela com... para Bolívia e para o Peru É... eu fiz alguns treks, né, lá na região do Aina Potosi O Chacautaia e no Peru fui para a Ruaraz, fiz o trek em Santa Cruz com ela Então ela tem hoje aí fácil... sei lá, uns 200 quilômetros andado Pelo menos vou chutar E agora eu estou aqui, acabei de fazer a trilha para a Lagoinha do Leste em Florianópolis Estou aqui na praia, né, resolvi mostrar aqui Então de modo geral ela ainda está muito boa, muito bem conservada Podem ver a sola aqui, ó A sola ainda está boa, desgastada, mas não muito Ainda tem as revisões aqui da parte de trás, que normalmente são as primeiras que saem Né, então esse lado vibran, vocês podem ver É... ela é uma bota alta, né, então... Aqui ela dá uma boa proteção no pernozeiro Né, você consegue fechar aqui Tem... então ela dá uma boa estabilidade E... é resistente, ela é bem robusta Né, é... Vortex Tá, então... Põe o pé na água, passa na lama, pega chuva E não molha, tá Única coisa que eu já tinha lido, que poderia acontecer e quando eu vi Eu acho que já esperava isso É essa... o bico aqui, né, que ela solta, ó Né, então algumas partes aqui, ó Principalmente nessa parte de movimento Tá solto Essa aqui tá solto mais na ponta Né, um pouco aqui do lado E um pouco aqui, que é a parte que faz Né, o movimento sempre acaba soltando mais Então isso eu já esperava, né, eles deveriam melhorar isso aqui Se eles tivessem passado uma costura aqui, isso aqui não ia acontecer Né, então fica essa coisinha aqui solta Que fica feio Né, e não sei se com o tempo aqui também vai favorecendo o acúmulo de sujeira Vai entrando água Vai... pode prejudicar... prejudicar a impermeabilidade dela Tá Mas tirando isso, de modo geral, ó As costuras continuam íntegras Né, a bota tá... Tá inteira, os desgastos normais E resiste bem Eu gosto bastante dela, assim Ela me dá boa estabilidade Eu uso no meu dia a dia também Em São Paulo E tá aqui São algumas marcações Então pelo menos desse modelo Eu... eu aprovei Né, que você vê a parte interna dela Único, porém Primeira vez que eu usei Lá no Itatia, as duas primeiras vezes Algumas trilhas E depois na travessia No final da travessia eu senti a... É... Eu comecei a sentir muita dor no pé Na parte de baixo Aqui nessa região, principalmente E... Eu achei estranho Eu tava achando que era a palmilha mesmo Aí o que que eu fiz Eu troquei a palmilha da bota E coloquei uma palmilha de gel Tá Essa aqui é uma... Uma palmilha de gel Da... Dessa marca aqui Doutor Shows School Não sei como é que fala isso Tá Comprei na... Drogaria São Paulo Essa palmilha Paguei 55 reais na época Ela... Ela é bem maleável Só que ela é de toda... Toda de gel Né Então Ela... Pra mim adiantou bem Depois de todas as trilhas que eu fiz Eu não... Eu não senti mais dor Na sola do pé Depois de um dia de caminhada Então Ela vem com uma sola Boa Mas é uma sola mais rígida Né Mas pra mim Eu troquei Fiz essa experiência Comprei pra fazer essa experiência E... Deu certo Eu achei que... Que adiantou Ela só um pouco complicada aqui de colocar Porque ela é molenga Mas é Tranquilo Eu só enfio a mão ali E ajustar lá na parte De dentro E... Eu tô com uma mão só Agora Tá mais difícil Uma coisa também Quando eu fui comprar Eu normalmente Eu uso 39 Ou 40 E... Quando eu fui comprar Essa bota Eu fiquei muito na dúvida Entre a 40 e a 41 É... Eu experimentei na loja Andei Coloquei meia Eu fiquei lá quase uma hora Experimentando Andando E tal E acabei optando pela 41 Né Eu fiquei até com um pouco de medo Que ela ficasse um pouco grande Mas depois eu vi Que foi a melhor escolha Né A 40 Ela ficava muito boa Também Mas eu fiquei com medo De de repente Quando eu precisasse usar Com duas meias grossas Por exemplo No frio Né Pegar a descida Alguma coisa Pudesse É... Pegar no dedão Machucar Né Então Aquela A dica Né Quando você põe a bota Tem que entrar Um dedo Você põe o pé todo pra frente Né Da bota E tem que entrar Um dedo Aqui atrás Né Entre seu calcanhar E a bota Então as duas Entravam Só que a 40 Entrava um pouco justa Né E a 41 Um pouco mais Tranquilo Então Acabei optando Pela 41 Mesmo assim Ainda fiquei com Um pouco de medo De que tivesse ficado Um pouco grande Mas depois eu vi Que foi a melhor escolha É... Até porque Né Por exemplo Na Bolívia Que teve dias lá Que eu usei com Duas meias Um pouco mais grossas E aí ela fica Perfeita no pé Né Uma meia mais fina Uma meia grossa Por exemplo É... De lã De lã de merino Né Alguma coisa do tipo Então... Se alguém Costuma usar liner E uma outra É meio um pouco Mais grossa Né Pelo menos Quando eu uso Usei com duas meias Ela fica Ajustada Perfeitamente No pé Tá Então fica Essa Essa questão Essa dica Também Do tamanho Tá Então Lembrando Eu uso 39 e 40 E acabei optando Pela 41 Tá E foi pra mim A melhor escolha Então atenção Se alguém for comprar Bota aí Pra fazer trilha Né De caminhada Fica atento Nesse Nesse ponto também Né A bota Ela não pode Tá Muito justa No seu pé É... Quando você For experimentar Colocou e falou Tá certinha Toma cuidado Porque aí você Precisa usar Uma meia a mais Né Ou depois De um dia De caminhada Principalmente Muita descida Né Onde a ponta Do pé Vai Vai entrando Pra frente Pra pegar Na ponta Aqui da bota Aí você pode No final do dia Tá com o teu pé Destruído Tá Mas é isso aí Ó Então Nesse modelo De bota Aqui O solado Resistente Não tive problema A bota Também Continuava Muito boa Pro tanto De lugar Que eu já passei Pedra Areia Barro Lama E tá aqui Beleza Espero aí Que ajude Alguém E... Espero que a North Face Mantenha uma boa Qualidade aí Fica a dica Que o pessoal Né Poderia melhorar Essa ponta Aqui Pra não Soltar Desse jeito Tá Espero que Que tenha ajudado Alguém aí Seja Seja útil Pra alguém Esse vídeo Beleza Falou Abraço